bom olá pessoal bem-vindos e já deixa aquele like no vídeo lembrando gente hoje tem coisa interessante porque hoje o barulho chegou vamos ver o que o barulho veio rapaz vamos ver bom aproveitando gente se inscreve no canal aqui e vamos dar uma olhadinha no nosso mr barulho estou na minha conta aqui baby's né então vamos ver o que podemos comprar com barulho lembrando gente o barulho vem alertinha aqui tá uma sexta feira sim ou uma sexta feira não pode clicar aqui no alerta ou pode direto tá beleza ele está em plutão relays em plutão você pode clicar aqui ou você pode ir direto em plutão e também lembrando gente que tem quem é mais novato aí se você não libera todos os planetas você não tem como chegar aqui em beleza tá então aqui ó vou clicar aqui no relay vamos aqui mais calmo né hoje estamos mais calmo né aproveita também que você está aqui já deixa o like no vídeo né deixa o like no vídeo aqui ó pra deixar o meninão ali até o meninão ali do lado hoje sexta-feira 13 rapaz sexta-feira você tá até aqui não deixou o like no vídeo deixa o like vai tá com esse dedão aí né porque sabe como que é né quando a gente não usa o dedo uma faca pode escapar e o seu dedo pode simplesmente voar sexta-feira 13 veio o barulho rapaz que que nos aguarda hoje bom lembrando hoje a gente tá quem quiser me seguir na tweet lá vai ter uma coisinha bacaninha lá na segunda segunda sexta das duas até as seis ou sete da noite tá beleza às vezes na semana a gente faz mas não é sempre vamos lá vamos ver o que temos nosso barulho né então uma semana sim uma semana não o barulho vem tá lembrando você precisa pegar itens lixo a gente chama lixo prime né vender eles por ducati mas eu vou mostrar aqui no finalzinho aqui vamos lá cadê o nosso observar tá ali caixinho lá em cima vamos ver opa já dando afinidade ao daí ponto xz valeu daí é que sim aleatório mas já foi aqui no vídeo legal outro seguidor também rapaz é tudo acontece ao mesmo tempo beleza vamos lá vamos lá nosso baron vamos lá vamos lá vamos lá muito calma nessa hora aqui que temos aqui um flof que sabe que se flof eles são pequenos amiguinhos quem vivem na deriva de cambrian que bonitinho cara vai 150 é o flof para decorar nave que tem legalzinho né mas eu vou passar mas eu achei legal achei legal valeu bom que temos o quê isso aqui é uma torre contorcida feita de carne cartilagem e cartilagem é uma decoração é uma cartinha né é legal decoração de nave também sete cinco sem para sem mil platina sem mil osso é uma pessoa sem mil patina é rapaz tô viajando na maionese beleza eu passaria bom aí vamos lá é de facção rapaz eu preciso comprar isso aqui é o seguinte vamos pensar o seguinte com o com o net das milícias tá esses moldes facção vai ser muito útil porque acontece e perdeu o pt perdeu muito dano com as milícias então que o certo precisa isso aqui com certeza menor é um prime que vai dar aumento de dano com o corpo a corpo vai precisar custa 385 ducatis e 300 mil de crédito de comprar agora aqui capaz aqui que vem o x da questão eu vou precisar esses moldes eu não sou muito eu não era muito fã e não sou muito fã de se pegar e dar uma arma só para matar um certo elemento só um vou matar só graneir ou matar só tipo corrompidos tá mas por questão de ser opção eu vou ter que comprar esses moldes para montar builds para especificamente fazer é tipo sobrevivência no mapa lá em ano então você vai fazer o que vai pegar corrompidos e vou lá em demos matar os inimigos entendeu vou pegar o que para ele demos aqui os infestados tá vendo meio que eu preciso comprar a gente então gostei pela situação atual de hoje né show então rapaz vai ducati aqui entre 50 o la lava bom vou fazer prioridade aqui tem que comprar isso aqui show eu partiria para comprar o de corrompidos também o dignir porquê vamos lá o corpus por mais que ele vai aumentar meu dano se eu fizer toxina direto eu mato os caras os os corpos lá na que são os robôzinhos eu consigo ainda manter um bom dano sem sem esse aqui o infestado opa desculpa aqui é corpus aqui é infestado tô viajando o corpus vai toxina mata show de bola tá dá para dá para ainda deixar de para trás você comprar tudo gente tá compra tudo se não prioridade de um esse aqui de copos esse aqui com o piso para gente fazer lá em anos sobrevivência no aço tá depois partiria para ganhar tá para ganhar tem bastante no mapa depois partiria para comprar o de corpos mas eu consigo fazer uma arma de toxina que também dá para dá para brincar lá porque a minha toxina vai tipo passar pelos escudos deles beleza e o infestado qualquer arma mata eles então beleza então se pegar de um essa aqui depois com o pidos depois de ele tá por depois esse corpo depois do infestado show bom aqui como a gente tem economizar eu acho esse grifo bonito mas eu comprei né tudo bem vamos ver se tem aqui skin não é necessário também emblema também só se quiser colocar na sua no seu negocinho aqui tá mas por enquanto gente a gente precisa desses arcane desses mod show que temos aqui asa de sentinela não não perca tempo com isso meio inútil se andana por 600 ducati rapaz meu pagina 600 você pegaria dois desse aqui então tipo assim se você achar interessante beleza mas eu fui eu da prioridade para isso aqui da gente da prioridade nem sempre vem tudo de uma vez assim tá você tem armas aqui também é uma máscara dele passamos também aqui um chifre novo passo ai aqui é prisma rapaz é arma é maestria tá mas vou ver pode ser que sim a efêmera efêmera dele rapaz na conjuntura de hoje tem um monte de gente comprando efêmera tão lá putz a vida é sem ducati né se você tiver nada faça assim puxa eu não tenho uma efêmera dan eu posso comprar é mas tipo se sobrar se sobrar minha regra daqui tá beleza axe que seria da axe aqui que vem nessas axe deixa eu ver ah é lex a lex vixe coisa inútil lex não precisa das armas lá pra cima o bex prisma caramba maestria tá bom lá vamos por etapa peitoral passa isso aqui mesmo isso aqui passa por enquanto se passa não precisa aqui agora não que isso aqui exibidor é uma o que é um posteiro zinho é legal mas na questão de hoje tá da pobreza que eu tô para céssia skin também tá beleza gente e aqui o inário também fazer jornada então então é assim gente priorizando aqui o que vem de bom são as duas armas tá as duas armas aqui tá essa argum a não angus 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 trum angus trum angus trum angus trum prisma e o bex prisma beleza e pati para isso aqui falou gente aproveitando tá aqui ó vamos lá ver o nosso prisma dão como faço ducati ducati seguinte vai ter que pegar você vai ter que pegar escolher com muito cuidado porque temos aqui temos o bico rapaz eu não eu não vou vender nossa senhora é preciso né puta merda não foi defender isso aqui mais três deles eu preciso de bem pelo menos lá ó por muita dor eu vou vender pegar três pode cubi eu não sou muito fã de tipo tirar essa aqui entendeu aqui são 500 vamos pensar de 600 pelo menos uma base uma ou logo duas ó esse 90 eu preciso de pelo menos comprar dois arco o bico rapaz mas não o bico não o bico da meu deus vamos ver aqui que eu posso quer também não tô pensando aqui o que o que eu vou tirar da gente corinthians o voto vai duas vai duas 700 situação complicada né quando você tá pobrezinho rapaz é tipo eu não venho meu aframe eu deixo aqui rapaz é platina porque assim o que me salva nessa conta aqui no glib também não que estava nessa conta aqui é conseguir vender umas coisas que são pantera mandei um desse aqui redime rapidinho de mim não esse aqui estava lá posso vender um desse não vai até duas desculpa estava mais tipo vai tá é duas não tem jeito mil se vêem que eu tô tentando aqui gente não me arrebentar com relação a platina isso que vale platina tá mais tipo dá pra conseguir né zuggie zacti uma zacti pode talvez uma é lixo a cajagara vou segurar um pouquinho eu tô tentando fazer uma rapa aqui é acho mas nem acho mas nem pensar que eu vendo em balística não não boa base uma base venderia um um vender um tá só pra ter uma idéia do que eu tô fazendo nossa base outra eu preciso de pelo menos aqui ó 1.200 eu tô tentando fazer aqui gente um algo que não me sabe não doa coração que platina né bronco uma bronco vai vender um bronco uma bronco vai uma bronco aí o que 45 uma busto talvez vender um busto também mais ou menos tá vendo aqui ó 15 15 45 e vamos ver tô indo pro rapa aqui ó corintiscano posso vender um pode vender um tá vendo 1400 porque sim eu tô fazendo isso aqui gente para poder mostrar para vocês que e dá para eu fona só tô vendo que tem algumas algumas coisas que tem bom acho que já vai dar vamos ver se dá para comprar ali só pra gente ter aqui o finalzinho 1549 platina ou platina ha ducati é que eu tô tentando platina tô ficando tá indo vamos lá vamos lá vamos lá porque dá pra comprar aqui vamos lá nossa bagulho você veio bom né vamos lá lembrando que o que eu compraria aqui certo comprei esse aqui show de bola vou partir para o que eu falei para vocês corrompido compro um corrompido show depois que eu partiria para comprar o grilhinho show de bola beleza dobrou que eu falei para vocês o corpus certo o corpo corpus show de bola e por último comprei o infestado tá essa foi a ordem que eu fiz de acordo que acontece o que você vai fazer não tem ducati vai vai lá gente formando algumas coisinhas vendendo os itens porque amanhã ele vai embora mas não domingo né não tem poucos dias tá e aí se sobrar parte para comprar as armas beleza falou gente aproveitando também gente tem uma novidade aqui se você quiser ajudar o canal né financeiramente né porque não né então e temos aqui gente ó o pix é temos o pix aqui tá e aqui no final do vídeo vou deixar aqui o pix quem quiser ajudar com um real 10 50 100 é ficar no seu coração tá vai ser muito bem-vindo e eu a maneira também que eu achei que na tweet né eu também vou ver se eu também tem algum sub agradeço de coração excelente tá e fica aqui né se você acha que o trabalho vale alguma coisa se vale um real todo um real se vai achar que vale um centavo não sei se vale um centavo e aí que vai vai de acordo com o pessoal achar interessante gente é uma maneira também ajudar o pessoal que anda fazendo conteúdo né então nos dias de hoje todo um real é bem-vindo obrigado a uma decoração e aqui realmente tem deu para comprar tá então faça essa essa questão que eu fiz também uso o prime pressuripoint depois eu partindo aqui tá eu vou montar umas build gente usando esse tipo de mod tá então aproveita que você vai comprar porque a partir daqui semana que vem vai ter muita build aqui vou estar usando isso aqui tá infelizmente que der uma nerfada a gente precisa realmente tá usando esse artifício para conseguir deixar nossas armas milhares mais forte falou do vídeo e até mais lembrando que eu tô nas lives a tweet aqui no dispositivo de segunda a sexta-feira umas duas três até umas seis sete até mais deixa o like tchau e aproveita pega esses mod aqui que vem interessante aqui para o nosso nosso boy frame fica forte aí nos milizinhos tchau deixa o like sexta-feira 13 rapaz é quem diria hein tchau